Olá, muito boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da tarde. Nós estamos aqui para levar até vocês, para tirar todas as dúvidas que vocês tenham a respeito dos nossos direitos, que são muitos e que às vezes a gente nem sabe que tem. Então, vocês podem escrever para cá, porque esse é um programa de perguntas e respostas. E os endereços estão aí na tela para que vocês acompanhem tranquilamente e saibam exatamente o que estão fazendo. Pergunte-se através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Sempre, sempre as perguntas chegarão aqui, ficarão guardadas e serão respondidas na medida do possível. Antes de mais nada, eu queria agradecer a equipe técnica da TVE porque tem nos mantido no ar através da internet durante essa pandemia. Muito obrigado a vocês. Lembrando também que se você quiser assistir esse programa ao vivo, você pode clicar ali no site da TVE e apertar o botãozinho onde diz TVE ao vivo. Aí você assiste o programa aonde quiser. Está bem? Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. Eu tenho um prazer muito grande de trazer aqui, para a alegria de todos vocês, o doutor Ricardo Waldman. Boa noite, doutor Ricardo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo ótimo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tentando aqui substituir o talento do doutor Taiceiro, que não pode estar presente. Mas espero poder responder as perguntas dos telespectadores aí e solucionando todas as suas dúvidas. Eu tenho certeza absoluta que o senhor vai responder todas as perguntas, mas eu vou começar com uma pergunta que a pessoa começa nos homenageando. Diz assim, acompanho o programa há muitos anos. Parabéns pela qualidade dos temas e dos profissionais que nos esclarecem diariamente. Sabe que quando a gente recebe um elogio desses, não é, doutor Ricardo? A gente fica contente, porque a gente trabalha diariamente de segunda a sexta aqui, para que os telespectadores fiquem bem informados. Isso é importante ou não é? É, óbvio, que a gente ainda mais poder retirar dúvidas dos consumidores aí, dos telespectadores, de graça, né? Claro, exatamente. Bom, diz aqui o telespectador, no condomínio onde moro, foram instaladas câmeras de segurança após a ocorrência de alguns furtos. As câmeras foram adquiridas com o dinheiro do Fundo de Participação dos Condôminos. O síndico informou que apenas umas dez pessoas teriam como processá-lo via internet. Temos portaria eletrônica sem uma sala exclusiva. Minha dúvida é saber se os demais não deveriam ter acesso a... e os mesmos direitos que os outros têm. Então, Machado, a princípio já está errado no início, aí no condomínio, né? Dez pessoas tendo acesso a câmeras. O Estado de São Paulo tem uma regra para... uma lei que disciplina essas questões de câmeras em condomínios, devido ao dever de sigilo das imagens, né? O condomínio só poderia dispor as imagens para o síndico ou para uma pessoa determinada que tivesse acesso. Dez pessoas é demais. Ainda que as câmeras tenham sido pagas por todos os moradores, não deve ser acessível a maioria dos moradores, não, tá? Só uma pessoa pode ter acesso, até agora, por essa nova lei de proteção de dados aí, isso é uma questão bem criteriosa, tá? Então, somente uma pessoa pode ter acesso às imagens. A próxima pergunta é da dona Karina, ela mora na cidade de Gravataí, e a pergunta dela é bem simples e bem rápida. Se eu fizer uso do capião de um terreno ou imóvel, ele não ficará desvalorizado? Ficará, doutor Ricardo? Não, de forma alguma, pelo contrário, ele vai ser valorizado, porque ele vai estar regularizado com matrícula no registro de imóveis, ela vai ter uma valorização do imóvel, certo? Então, ela deve fazer, faça o uso capião, se tiver o título aquisitivo do imóvel, com a ação de uso capião, e leve essa sentença para o cartório de registro imobiliário. Tem aqui a pergunta de uma pessoa anônima, que mora aqui em Porto Alegre, que não se identifica, mas a gente guarda a identidade dela lá. Sou fiador de um contrato de locação. Descobri que a pessoa que eu estou garantindo como fiador sublocou o imóvel. Não fui notificado, nem assinei documento novo. Eu sou responsável pelo sublocador? Tem como eu pedir para deixar de ser fiador pelo fato de o locador ter sublocado sem a minha ciência? É bem complexa a pergunta. É verdade. O Machado tem até decisões no STJ a respeito disso com algumas divergências. Mas, assim, a princípio, se no contrato original não constava que poderia haver a sublocação, o fiador não vai se responsabilizar por essa sublocação. Mas, entenda, houve uma infração contratual. Por isso, aí ia ter uma multa. Por essa multa, o fiador vai responder porque houve uma infração contratual, certo? Agora, sobre a sublocação, ele não vai responder se não havia previsão contratual, certo? Tem uma decisão no STJ que entende que o fiador tem 30 dias para, assim que ele soube da sublocação, comunicar ao locador e pedir a exoneração dessa fiança. Mas ele ainda vai ficar responsável pelo contrato, não a sublocação. Pelo contrato ainda por 120 dias, certo? Mas ele pode se exonerar, sim. Olha aqui a pergunta do Rafael de Canoas. Ele pergunta o seguinte. No condomínio onde eu moro, tem apartamentos de dois e de três dormitórios. Eu moro sozinho num apartamento de três dormitórios. Mas tem vizinhos que moram em famílias de seis ou sete pessoas num apartamento de dois quartos. O problema é que cobro mais caro o condomínio de mim do que dessas famílias grandes. E o Rafael, lá de Canoas, está querendo saber, doutor Ricardo, se isso está correto. Então, de certa forma, está correto, sim. Tem a lei de condomínios, 4.591 de 64, se não me engano, lá no artigo 12, se não me falha a memória, que diz que cada condomínio deverá pagar a sua cota condominal conforme a cota parte que lhe couber no rateio, certo? No parágrafo primeiro desse artigo, determina que o imóvel vai pagar conforme a sua fração ideal que ocupa no terreno do imóvel, certo? Imóveis de três dormitórios normalmente são maiores que os de dois, porque cabem mais pessoas. Isso é uma lógica, certo? Mas não é 100% certo, porque tem pessoas em casa de dois dormitórios ou apartamentos que moram em dez pessoas. Pois bem, a lei é válida se não houver disposição diferente lá na convenção do condomínio. Por exemplo, o meu condomínio é um condomínio de casas, tem casas de três dormitórios e de dois dormitórios. Nós convencionamos que todos pagarão a mesma cota condominal. Então, o que ele tem que fazer é procurar o síndico para ler a convenção do condomínio para ver o que dispõe lá na convenção. Espero ter respondido. A questão da água, por exemplo, é uma coisa que influi bastante no valor do condomínio. Uma pessoa que mora sozinha, mesmo que seja em um apartamento grande, vai gastar menos água do que sete pessoas que moram em um outro apartamento. Exatamente, isso. É? Exatamente. Exatamente. Não seria melhor colocar um reloginho para cada pessoa, para cada apartamento? Pode ser feito, não tem problema. A convenção determina isso ou as reuniões de condomínio, né? Ah, bom. O senhor é um condomínio de algum apartamento, de algum condomínio, doutor Ricardo? Sou condomínio, sim. Um condomínio de casas, né, horizontal. Ah, tá bom. A dona Solange, de Itacoara, ela diz o seguinte. Comprei uma casa em área verde, mas o único documento que tenho é um que diz sessão de posse. Eu gostaria de regularizar tudo, colocando o terreno no meu nome, em registro, com registro em cartório e tudo. E a dona Solange quer saber como ela deve proceder, doutor Ricardo. Então, dona Solange, lamento lhe informar, mas sessão de posse de área verde, a senhora tem apenas a posse. Não tem como regularizar uma área verde, porque elas pertencem ao município, estado ou à União. São reservas técnicas ou áreas para praças ou escolas. São áreas afetadas, exceto se a sua prefeitura, ela é de Itacoara, né? Se a sua prefeitura tiver algum projeto de reassentamento social ou de reurbanização da cidade e que pretende contemplar essas áreas aí onde existem pessoas que possuem a posse dessas áreas verdes, tá? Mas, a princípio, não tem como regularizar, não. Quer dizer que uma pessoa que não tem como regularizar uma área verde, a pessoa pode ir lá e pegar, tomar conta de uma área verde e fica por isso mesmo? Até que a prefeitura tenha ciência e entre com uma reintegração de posse. Enquanto não o fizer, ela vai ficar ali. Pode vender para outra pessoa, pode levar até isso para inventário, porque é a posse que ela está transmitindo e não a propriedade, entendeu? Mas a prefeitura é uma... Ela tem um contrato particular que é um título precário. Pode ser rescindido, revisto, anulado a qualquer momento. Tem que ter muito cuidado quando adquirir um imóvel de área verde. Doutor Ricardo Valdo, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer num rápido intervalo. Mas é bem rapidinho mesmo. É só o tempo que o senhor tomou um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. Estou conversando aqui com o doutor Ricardo Waldemann, que está dando os esclarecimentos que vocês pediram. Aliás, falando em esclarecimentos, eu vou colocar aí os endereços para que vocês possam mandar as perguntas para o nosso programa. Podem mandar através do nosso e-mail, que é esse que está aí, né? Fácil, fácil. E o outro é o nosso WhatsApp, que também é bem fácil. Basta você usar uma vez, já vai lembrar sempre. Doutor Ricardo Valdo, enquanto a gente tomava esse golinho d'água aqui, apareceram algumas perguntas aqui, que eu vou ser obrigado a transferir para o senhor também. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, senhor. A declaração do imposto de renda deve conter o financiamento do imóvel ou isso deve ser feito apenas quando o imóvel for quitado? Então, nós temos aí uma pergunta de direito tributário, né? Não é a minha área, mas é de fácil resposta. Não, tem que ser levado, sim, ao imposto de renda. O imposto de renda vai constar o valor pago de entrada, o número de contrato, do contrato de financiamento, o banco tal, o valor que foi financiado, o valor que está sendo abatido. Então, ele tem que ser levado, sim, ao imposto de renda. Sob pena, ele cai na malha fina e tem que pagar uma bela multa aí, né? Tem que ser feito. Não tem que aguardar a quitação. Poxa vida, então a pessoa vai pagando e vai declarando o que vai pagar ou o que já pagou? Não, ele vai só declarar aquilo que ele adquiriu, né? Que ele é proprietário do imóvel, fiduciário, e já pagou tanto do valor. Até porque vai ter que provar, saiu o dinheiro, etc, e tal, para pagar o financiamento. Então, vai dizer, olha, eu tirei da poupança 20 mil, dei de entrada, o restante estou pagando financiado pelo banco. Ah, beleza. Doutor Ricardo, tem uma pergunta aqui que eu, sinceramente, nunca ouvi na minha vida. Nunca apareceu nesses diversos anos em que eu estou aqui. Pode ter aparecido e eu não me dei conta. Mas ele diz aqui, o telespectador, meu prédio quer fazer o PPCI. Ele quer saber o que é isso. Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. É o plano de prevenção e contenção contra incêndios, né? Que todo prédio comercial, residencial, deve ter. Esse é um plano que tem que... O condomínio tem que contratar um engenheiro que tem essa especialização, que vai fazer um laudo, as saídas de emergência, a questão dos extintores, mangueiras contra os incêndios. E esse laudo todo é feito e mandado por o Corpo de Bombeiros, que vai fazer uma vistoria no prédio. É obrigatório em todo o condomínio, todo o prédio, seja residencial ou comercial. O senhor veja como é que é o negócio das siglas, né? Eu tenho isso lá no meu apartamento, faço isso, já discutimos várias vezes a respeito disso, e vou eu me lembrar do que é PPCI. Não, aí é muita coisa para mim. Bom, dá mais na minha idade, mas vamos lá. O Edson mora na cidade de Tramandaí. Por dificuldades financeiras, acabei deixando de pagar o IPTU por vários anos. Agora a Prefeitura está me processando, cobrando esses anos atrasados. Eu consigo parcelar esses valores ou somente à vista. Se for somente pagamento à vista, eu não vou ter dinheiro e tem risco de eu perder a minha casa? Então, vamos por parte, Edson. Edson, 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 vamos lá. É bem fácil a questão. A Prefeitura, praticamente todas as Prefeituras têm plano de parcelamento de dívidas, tá? Em especial a de Tramandaí, porque o nosso escritório tem vários clientes e são inadimplentes na Prefeitura, nós conhecemos bem essa situação. Ele pode entrar no site da Prefeitura, ali no portal da dívida ativa no site, e propor um parcelamento. A Prefeitura parcela dívidas até R$ 161 mil, em, se não me engano, 36 parcelas. Não sendo a parcela inferior a R$ 146. Vai ali e escolhe a modalidade que é fazer o parcelamento, sem problema nenhum. Se não pagar, obviamente que haverá uma execução, e ele não pagando, o imóvel será o garantidor da dívida, será leiloado e ele vai perder o imóvel, sim. Então, mas é bem simples. Faça a proposta. Se no site não contemplar a sua proposta, vá até a Prefeitura, na Fazenda Pública, e faça uma outra proposta para eles. Dificilmente uma Prefeitura deixa de aceitar uma outra modalidade. A Prefeitura de Porto Alegre, eu sei que aceita. Fazem várias composições para que o contribuinte possa saudar a sua dívida. Caso contrário, essas coisas acabam indo a leilão, né, doutor Ricardo? Sim, com certeza. A pessoa perde o direito. Sim, com certeza. Que barba, né? Eu conheço gente que já perdeu apartamentos inteiros, né? Porque não pagou o IPTU, não pagou o condomínio, sei lá o quê. Perdeu o apartamento. Nós temos clientes no escritório também que chegaram a esse ponto, tivemos que embargar alguns leilões, alguns perderam, porque não levam a sério. Eu acho, não, não vai acontecer, dou um jeito lá na frente. É, mas é. Essa, tu dou um jeito lá na frente, nem em São Gabriel pega mais. Vamos ver. A pergunta agora é da Dona Vera, ela mora na cidade de Osório. Ela diz o seguinte, Minha mãe tem o usufruto de uma casa na praia. Segundo ela, esse usufruto vale pela vida toda. O que acontece com a casa no dia em que ela morrer? Eu tenho vergonha de perguntar para ela. Por isso, peço a ajuda de vocês. Dona Vera, bem simples, Dona Vera. Duas formas de usufruto. O vitalício é para 30 anos. Temporário, como diz, é por um tempo determinado. Falecendo o usufrutuário, ou seja, vindo a falecer a sua mãe, Dona Vera, e sendo ele vitalício, no falecimento se extingue o usufruto. Para saber que tipo de usufruto tem, sem a necessidade de perguntar para a sua mãe, basta ir no registro de imóveis ali, de Osório, que fica ali pertinho do fórum, veja, pega a matrícula atualizada, ali vai constar o usufruto gravado na matrícula e que tipo de usufruto existe. É bem simples. As coisas não é simples, doutor Ricardo. São as coisas que menos as pessoas fazem. Aquilo que é bem difícil, as pessoas acabam fazendo e acabam perdendo, porque as coisas fáceis não são difíceis. Não é isso? Exatamente, exatamente. Mas para isso existe o programa, né, o Machado? Claro, exatamente. Para que a gente tenha as dúvidas e mostrar para as pessoas que nem todas as coisas são tão difíceis como parecem. É, tem pessoas que assistem o programa, porque eu mesmo encontrei um senhor na Roda Prete e disse assim, eu ia escrever para o teu programa, mas não escrevo mais, porque já responderam as minhas perguntas todas. Ah, por quê? Porque ele precisava saber algumas coisas e ficou sabendo de tudo. Que coisa boa isso, né? E o mais importante, pelas perguntas e pelas respostas, as pessoas podem ver que nem tudo precisa de advogado para resolver. Claro, exatamente. A pessoa precisa resolver sozinha e ainda economizar, economizar um bom dinheiro, né? O doutor Ricardo faz uma propaganda contra ele mesmo, mas em todo caso vamos deixar assim. O senhor Adilson, ele mora na cidade de Canoas. Atrasei uns meses de aluguel, mas me reorganizei e coloquei tudo em dia. Tenho um fiador para garantir os pagamentos, mas agora, para renovar, além do fiador, o proprietário do imóvel está exigindo que eu dê uma calção. ele pode fazer essa exigência? Então, seu... Adilson. Adilson. Seu Adilson. Não, ele não pode. Isso é uma contravenção penal, inclusive, está lá tipificado na lei das locações. O locador, ele não pode exigir mais de um tipo de garantia para o mesmo imóvel. Ele pode exigir uma calção, que pode ser um móvel, ou um imóvel, ele pode exigir uma fiança, que é o fiador, um seguro-fiança, que é algo bem comum hoje em dia, ou até mesmo uma cessão de crédito, ou seja, uma conta-poupança aberta, um dinheiro depositado para garantir a alocação, ou um título de crédito qualquer. Mais de uma garantia é uma contravenção, sendo possível, inclusive, uma determinada, uma prisão de cinco dias a seis meses, ou pagamento de multa de três meses de aluguel até doze meses de aluguel. Então, ele não pode exigir mais de um tipo de garantia. Inclusive, Machado, em algum outro programa que eu gravei contigo, houve uma pergunta dessa também. É verdade. É isso. E foi explicado dessa impossibilidade. Inclusive, perguntaram, ah, mas me pediram um fiador com um imóvel. Então, são duas modalidades de fiança. Não. Se você olhar bem, vai ver que você assinou como fiador, e o imóvel não foi gravado, não teve a matrícula gravada lá no registro de imóveis. Para que serve esse imóvel se ele não é um segundo garantidor? Para, se caso o locatário não cumprir com a obrigação, vai ser chamado fiador. Se o fiador não cumprir, o locador sabe que o fiador tem um bem para ser penhorado numa futura execução lá adiante. Entendeu? Nada impede de que o fiador apresente o imóvel e na semana seguinte ele venda o imóvel. Entendeu? Então, o imóvel não fica garantidor, não é uma segunda garantia. Doutor Ricardo Valdo, tive um prazer muito grande em recebê-lo mais uma vez aqui no programa. O senhor sabe que esse programa aqui é um programa liberal e está com as portas sempre abertas para o senhor. Deixe o doutor Taizir lá fazendo as dele lá e o senhor vem responder aqui. Mas não, qualquer um dos dois, o doutor Taizir ou o doutor Ricardo vem aqui e presta esse serviço maravilhoso a todos nós. Muito obrigado, doutor Ricardo. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui às seis horas da tarde para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá. Até lá.